Um grande companheiro, com uma história política consagrada como deputado, como presidente da Emperatur, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. Dois momentos que eu tenho orgulho na carreira do Dino. Quando ele se elegeu, em 2007, ele chegou a Brasília e ninguém conhecia o Flávio Dino. Ele era juiz, conhecia do Maranhão, no meio jurídico, mas no meio político ainda não. E nós tínhamos um amigo comum, um deputado Sérgio Miranda do PCdoB, companheiro então do Dino, que me disse assim, vou te apresentar um deputado que tem muito futuro e que você vai ser, faça dele sua fonte e tal. Eu falei, ah é, é um juiz, falou mais ou menos a biografia do Dino e nós marcamos um café no café da Câmara para o Sérgio Miranda me apresentar o Flávio Dino. E ele tinha disso, preste atenção nele que esse tem muito futuro. E aí eu passei a fazer, eu passei a coluna do Globo, de vez em quando fazia uma nota com o Dino. Tenho grata lembrança de ter sido das primeiras jornalistas que descobri o Flávio Dino na Câmara quando ele chegou. Vamos lá, logo, logo ele virou, né, assim, uma pessoa do isso. E outro momento, talvez não se lembre disso, mas os momentos difíceis, quando eu assumi o desafio de implantar a IBC e a TV Brasil, ele foi o único deputado que tirou uma hora e foi lá visitar e conhecer. Você lembra? É verdade, Tereza. E não por acaso, a primeira entrevista que eu dou como, depois da indicação do presidente Lula, é para o 247 e é para você. É a primeira. Exatamente por ter essa lembrança muito viva desse momento e saudar a memória do querido companheiro Sérgio Miranda, que exatamente como você contou, em 2007 tivemos esse encontro e já se vão, portanto, 15 longos anos e anos na política cheio de desafios, mas graças a Deus também cheio de vitórias. E esse momento da IBC, sim, é um momento fundamental. Continuo a acreditar no sistema público de comunicação e, no caso do 247, homenagear o trabalho que vocês todos fizeram na defesa da democracia, um trabalho notável. Então, não foi por acaso eu estar nesse momento no 247, porque é o reconhecimento a esse grande trabalho, que não só o 247, claro, que é uma ampla comunidade, muito diversa, quero homenagear todos os comunicadores, comunicadoras do campo democrático, que foram vozes muito corajosas, em meio a trevas, e por isso devem ser valorizadas, porque quando reina a densa escuridão, pontos de luz devem ser ainda mais valorizados. E o 247 foi um farol, na travessia difícil, desse deserto do enfrentamento do fascismo do século XXI. E é por isso que hoje eu disse para a Tereza, não, eu vou estar hoje lá, embora, confesse, triste com o jogo Brasil Clássico. Fiquei triste mesmo, porque a gente tinha tudo para ganhar, faltavam três minutinhos. Doeu. O Brasil ia pegar a Argentina, ia ganhar da Argentina, e ia para a final. Eu realmente estou triste com isso, mas eu não podia faltar a esse dever, não só pessoal, eu acho que é um dever de dúvidas democratas, do reconhecimento do papel de vocês nesse momento tão difícil que o Brasil atravessou. Mas isso ficou para trás. Ficou para trás. Eu queria, antes do Rodrigo, encerrar, agradecer muito essa distinção, essa deferência que você nos fez de dar a primeira entrevista. Eu queria também agradecer pelas palavras do Flávio Dino. Eu ia só pedir para ele uma reflexão, ele tem essa carreira já longa, apesar de ser ainda relativamente jovem na política, e como é que ele encara? Ele vai sentar numa cadeira, cadeira de ministro da Justiça, não é à toa que o ministério está ali, até o desenho na esplanada é diferente dos outros ministérios. Então, é um ministério nobre, no desenho do quadro dos ministérios. É o mais antigo do Brasil. É o mais antigo. Então, como é que ele encara esse desafio e olhando para trás, esses 20, 30 anos de trajetória política, agora chegando ao Ministério da Justiça? Claro que é uma honra, e eu agradeço muito ao presidente Lula, a confiança, ao vice-presidente Alckmin, ao povo do Maranhão, que sempre me apoiou nessa trajetória. E eu sempre encaro, Rodrigo, muito como um serviço. Acho que cargo público é poder, evidentemente. Mas a pergunta ética, visceralmente indissociável do exercício de uma função pública, é poder para quê? E poder para quem? E, no meu caso, é poder para transformar, melhorar a sociedade, do limite do que eu consiga, e poder para quem, no caso do Ministério da Justiça, é afirmar que é um espaço de poder dos desvalidos, dos excluídos, dos invisíveis, dos empobrecidos, da juventude negra, da periferia, das vítimas de racismo, das vítimas de feminicídio. Então, são causas que movem a minha vida e que estarão lá no Ministério da Justiça, ao máximo que nós pudermos. Evidentemente, há limites, e a perfeição não é um atributo humano. Mas tudo que a minha dedicação permitir, daqui que a gente vai montar, em favor desses que menos têm, nós faremos. Soberania dos mais pobres. Esse é um valor fundamental da democracia. Porque o Estado, o serviço público, são de todos. Óbvio. Dos multimilionários, dos bilionários, e dos empobrecidos. Mas, multimilionários, dos bilionários, não precisam tanto do Estado, do serviço público, quanto dos mais pobres. E é uma máxima filosófica aristotélica. Isonomia é tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. E é esse senso de justiça que vai estar presente nessa atuação que o presidente Lula me distinguiu. Fazer o máximo, fazer o melhor, e contar sempre com esse diálogo democrático com aqueles que nos acompanharam. Viva o Brasil!